Olá! Então, grande 10 de Junho, não foi? Há quem diga que podia ter sido um bocadinho melhor. Faltou um nadinha para poder ter sido o melhor 10 de Junho de sempre. Eu confesso que quando vi o Cavaco na televisão, senti um arrepio, porque estas coisas do espiritismo são impressionantes. Mas eu gostei do discurso do nosso Presidente, especialmente naquele momento em que ele apelou a os arrepio e ganhos. Sem dúvida que o nosso país precisa de mais os arrepio e ganhos. Foi um dos melhores desmaios que eu já vi Cavaco ter. Eu até tive pena dele, confesso, antes dele apagar, porque parecia um gato depois de levar com os máximos. Por pouco dava a medalha ao Borges, pessoalmente. Foi um momento de rara beleza, com os oficiais a correrem para aparar o Presidente e um oficial da Marinha a pegar o Presidente ao colo. Eu já não via nada assim desde o oficial e cavalheiro. Tanta coisa por causa do casamento gay e o nosso Presidente da República de ao colo de militares. A Maria Cavaco, quando viu aquilo, desmaiou com um flico flaco à retaguarda. Quem ligasse a televisão e visse Cavaco a sair em ombros levado pelos militares poderia ter pensado que ele tinha acabado de cortar duas orelhas ao Primeiro-Ministro. A Maria João Avilés ainda lhe quis fazer respiração boca a boca, mas teimou que era com língua e não a deixaram. Uma pessoa não sabe o que há de esperar do Aníbal no 10 de Junho. Os discursos do Presidente da República no 10 de Junho são como um espetáculo dos Furadelbaus. Nunca se sabe o que é que ele preparou para esse ano. Outra vez pôs a bandeira ao contrário. Desta vez virou-se de pernas para o ar. Para o ano vai mostrar o rabo e saltar sobre uma fila de carros a arder. Mas eu confesso que fiquei um pouco alarmado. Porque se de repente calhar haver presidenciais para o mês que vem, vamos ter Marinho e Pinta Presidente da República. E somos nós que desmaiamos de cada vez que ele discursar. Fiquei um bocado assustado e pensei que agora era ir dali para o panteão para o Aníbal escolher um quarto com vista e pronto, estava feito. Parecendo que não, a Assunção foi Presidente da República durante 10 minutos. Não foi muito tempo, mas a República ficou a vestir mal. Entretanto, segundo soube, os seguranças da Presidência exigiram aos jornalistas que apagassem as fotos do desmaio do Presidente da República, parece que só são permitidas selfies na Presidência. Eu acho que o jornalista que apagar as fotos pode aproveitar para entregar a carteira de jornalista. Na minha modesta opinião, ainda bem que o Cavaco optou pela pensão em vez do ordenado Presidente, porque como reformado, Cavaco tem direito a desmaiar como Presidente da República. Era mais complicado. Seja como for, apesar do desmaio, o Presidente da República voltou para acabar o discurso. Ainda bem porque estávamos todos numa ansiedade em saber como é que aquilo acabava. Mas Cavaco voltou e pediu consenso aos partidos políticos e um copo de água com açúcar. Porque eu acho que se calhar estava melhor desmaiado. E pronto, foi isto. As sinceras melhoras para o Sr. Presidente da República. E adeus.